Me acusaram de boiado, da forma que andam a falar que eu bebi Tão dizer que eu sou boiado, me perguntam no Messi de qual é o dia que eu bebi Lejo, 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 tem uma bebe mais, é que um dosto soube de bucado Lejo, 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 tem uma bebe mais, é que um dosto soube de bucado Yes, playing on the track Bebe buka trungungu, me bebe buki bambu, buka buka, me besta me bebu kuka Nocali, cristali nufaimali, bebe bueka, me bebe bueka, noculeu na caneca Nocali, lejo, 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 tem uma bebe mais, é que um dosto soube de bucado Nocali, lejo, 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 tem uma bebe mais, é que um dosto soube de bucado Nocali, lejo, 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 tem uma bebe mais, é que um dosto soube de bucado Yes, play on the track